O que se tá fazendo com as construtoras de todo o país, mas vamos falar especificamente do Rio Grande do Norte. Esse pessoal, eles já fizeram o serviço, já houve a medição por parte da Caixa Econômica e nada de receber dinheiro. Gênero, 4, 5 meses de atraso. Tem gente que ainda tem conta pra receber do ano passado. Então, assim, tem que se focar nessa história, tem que se receber, porque as empresas, as construtores do Brasil já estão com a corda no pescoço. Várias empresas antigas aqui de Natal, que tinham 10, 15, 20, 25 anos de mercado, quebraram de 2014 pra cá. Não vamos deixar quebrar as outras que restam. Por quê? Porque a construção civil é o maior empregador, é quem pode retomar a economia do Brasil. Então, é muito importante isso, que se pague logo esse pessoal, porque eu tô vendo a hora de quebrar mais construtoras aqui em Natal.